e fala galera e aí trampo de hoje é 150 novinha 2017 novinha meu amigo colocou umas rodas nela ficou irada então o trampo de hoje vamos fazer esses bancos aqui e um bem sujo só meu amigo que trabalha na construção meu amigo Marcelo grande abraço e vamos tá precisando fazer os bancos né vamos colocar um couro vamos fazer o interior dela preto com cinza vai ficar irado beleza logo em que ficou é nóis a galera e aí vamos ver como é que ficou a f-150 o top em caramba olha o trabalho dessa bancada velho toda a edição limitada era tudo tecido no chocando para toda edição limitada olha aí que top topíssimo é florida upholstery ok olha o detalhe só do encosto do braço aí top em olha só os detalhes massa então tá esperando o que vem fazer teu orçamento é nóis falando com vocês e aí aí e aí e aí